Boas, boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, bom dia para vocês, espero que esteja tudo bem. Vamos lá, mais um artigo legal que eu encontrei, eu adoro ver esses artigos, porque eu acho interessante que você vai tirando informações sobre o dia a dia aqui da Europa, sobre as cidades, sobre valores que você vai gastar se estiver aqui de férias ou mesmo viver, não é? E eu gosto de estar sempre atento que surgem coisas interessantes. Então, eu fui tirar, o pessoal sempre pergunta qual é a fonte, qual é a fonte, porque outro dia eu coloquei um artigo que era as 20 cidades mais caras do mundo, eu só falei das 10 e publiquei as 7. E eu tenho feito um vídeo aqui com vocês e um vídeo áudio, que é para quem quer ouvir em casa, no carro, eu tenho feito esse vídeo áudio, foi um pedido do pessoal do canal, André faz uma espécie de podcast, um áudio, eu tenho feito isso. Então, esse vídeo de hoje vai virar um áudio, tá? E eu não coloco as fotos que estão aqui no artigo, porque tem direitos de autor, eu detesto quebrar os direitos de autor, não vou colocar as fotos. Eu vou colocar sempre o link para vocês aqui embaixo, vocês ligam o vídeo e eu vou acompanhando as fotos ou o tema que vai surgindo. Vai surgindo. Então, por esse motivo, pessoal, eu não coloco fotos e ponho sempre o link para você acompanhando o artigo, tá? Vamos lá. Esse artigo aqui é do site Economias e é desse ano, 2017, e fala as cidades mais caras da Europa para visitar, desculpa, as cidades mais caras da Europa para visitar. Então, eu vou assim, vou resumir, porque depois vocês vão ler aqui o artigo e vou falar um pouco a minha opinião e algumas cidades que eu já conheço, se é ou se não é, tá? Vamos lá. A Europa apresenta imensas cidades interessantes para visitar, mas o turista tem de estar preparado para o custo dessa visita. Conheça as cidades mais caras da Europa para visitar em 2017, segundo o site Priced of Travel, e planeie a sua viagem a essas cidades, tendo em conta o preço diário e esperado. Então, o estudo desse site chegou aos valores diários e despesas, tendo em conta. Então, eles estão dando valores diários que supostamente você vai gastar, né, e estando sozinho, claro. Mas claro que tem coisa, por exemplo, hotel, quase sempre você pode ir com duas pessoas, e só se for com três é que tem que pagar uma cama extra, etc. Então, mais ou menos dá para você colocar mais uma pessoa, mas depois o preço vai ficar diferente em relação ao que você vai comer. Vamos lá. A estadia mais barata, né, então vamos lá. O estudo desse site chegou aos valores diários e nã, tendo em conta a estadia mais barata no hostel mais barato, com boa localização e boas críticas. Atenção. A estadia mais barata no hostel mais barato, com boa localização e boas críticas. Duas viagens de transporte público por dia, uma atração turística famosa paga por dia, três refeições econômicas por dia, três bebidas alcoólicas locais por dia. Três refeições econômicas por dia. Então, se você planeja ir com duas pessoas, né, então tem que aumentar um pouquinho esse valor. Top 20 cidades europeias mais caras para turista. Primeira cidade, Zürich, Suíça. Já logo imaginei. Antes de abrir o artigo, eu sabia que a Suíça estava aqui, certeza, entre as 20. Então, Zürich, você tem aí um custo diário de 119,37 euros por dia, né. Tensão, no hostel mais barato e duas viagens de transporte, e aqui nem fala, por exemplo, de táxi, nem nada. É transporte público, bebida barata, refeição barata. 119 euros por dia. E digo mais, gente. Eu estive na Suíça, e eu acho até que esse valor aqui está agradável, está razoável, porque eu estive lá na casa de uma amiga, é, a Nira. Nira, beijo. Obrigado. E não paguei o hostel, não paguei nada, mas, para ter uma ideia, um café é 3 euros, um chocolate é 5, 6 euros. Você vai almoçar duas pessoas, são 100 euros. É uma loucura. É uma loucura. Vamos lá. Depois, Islândia, 95 pontos euros por dia. Como é que se pronuncia essa cidade? Reiki... opa. Reikiavik. Reikiavik, na Islândia. 95 euros por dia. Veneza, na Itália. Não fazia ideia. Eu achava que a Itália era mais barato. 88 pontos, 76 por dia. Eu vou falar só as 10, tá? Para não ficar muito grande o vídeo, e você depois vai ver as outras. Bergen, na Noruega. 87.46. Oslo, Noruega. 83.59. Estocolmo, na Suécia. 83.39. Londres, Inglaterra. 82.47. Eu fui a Londres... Para ter uma ideia, eu fui lá conhecer o castelo do Henrique VIII. Achei lindíssimo. Mas só o bilhete custou 16... A entrada do castelo custou 16 libras, mais ou menos 20 euros. Só esse castelo. Que eu vi, vai, duas horas. Interlaken. Laken. Na Suíça. 81.81. Copenhagen. Também estive lá na Dinamarca. 79.79. 79 euros por dia. 80 euros por dia. Amsterdão, Holanda. Já estive também. 76 euros por dia. E estou achando barato. Amsterdão, achei muito mais caro que a Dinamarca. Engraçado. Achei bem mais caro. Achei a comida em Amsterdão muito mais cara que em Copenhagen. Engraçado isso. Helsínquia, na Finlândia. 72. Bom, já passei. Já vou no décimo primeiro. Pessoal, vai ver lá o resto. Aqui tem Paris, tem Milão. Lisboa não aparece. Está vendo? Então, Lisboa nem aparece entre as 20 mais caras da Europa. Tirei em Roma, na Itália. E achei barato. Não achei nada caro. Aqui diz que é a décima sexta com 66 euros por dia. Bom, o que eu tenho para dizer sobre isso? Há uma grande diferença, por exemplo, entre Londres e Zurich. Parece que não, mas são quase 30% de diferença. Ou seja, se você estiver pensando em conhecer aqui a Europa e as suas opções são reduzidas. E se você gosta de Londres. Talvez fosse interessante você optar primeiro por conhecer as cidades mais baratas dessas 20 que você. Tem interesse em conhecer. Aqui nem está falando, pessoal. Não esqueça disso. Nem está falando do avião que você vai ter que pegar. Eventualmente um carro ou outro para alugar se você quiser. Táxi, outras coisas. Aqui é mesmo uma viagem bem básica. Outra coisa que não esqueçam. Aqui na Europa, uma vez que você entrou na Europa, em Portugal ou Espanha. Você tem aí os comboios internacionais. Que em algumas situações vale a pena pelo preço. Outras não. Existe promoções. Existe uma série de situações. Eu, por exemplo, tenho um amigo que fez uma viagem. Chegou aqui em Lisboa. Já com a viagem comprada de comboio. Fez aí, acho que foram 12 ou 13 países na Europa. E pagou muito mais barato do que se fosse avião. Só que ele já comprou o pacote no Brasil. Já com todas as passagens pagas. Claro que foi caro. No geral, foi tudo muito caro. Pensou que ele gastou só nas viagens. Estadio de hotel e comida. Ele gastou mais de 5 mil euros. Mas foi uma viagem bem legal. Ele falou que conheceu vários países. Ele ficou aqui 24 dias. Claro, uma viagem espetacular. Mas ele disse que se fosse pagar cada avião. Ficava muito mais caro. E disse que o charme do comboio. O charme do trem. Não tem nada a ver com o avião. Ele adorou. Foi ele e a mulher. Adoraram. E disseram que querem repetir. Para conhecer os outros países que ainda não foram. Então, pessoal. Fica aqui para vocês. As cidades mais caras da Europa. Eu já tenho aqui no canal. Alguns artigos desses. Que eu, para além de mostrar para vocês. A ideia também aqui é partilhar os artigos que eu vou encontrando. Dar um pouco a minha opinião. Sobre cada tema do artigo. E vocês também, se quiserem. Partilhem o vídeo para outras pessoas. Que gostam de viajar. Em grupos do Facebook de viagem. De pessoas que estão interessados em viver aqui na Europa. Porque, quer queira ou quer não. São assuntos que vão acrescentando. Para quem precisa de informações sobre a Europa. Então, vou deixar aqui embaixo para vocês o link do artigo. E vou deixar para vocês também. Não. É só o link do artigo. Tá bom? E é isso aí. Beleza. Acho que tranquilo. É isso aí. O link do artigo. E mais nada. O que eu quero falar? Não. Tá feito. Tá bom, pessoal? Agora me confundi. Porque eu vi aqui uma informação. Acabei por me confundir. Ah, não. Porque aceitei o Price of Travel. Deixa eu ver aqui. Ah, é isso que eu quero falar. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Vou deixar também o link do tal do site que faz essas comparações para vocês também verem outros artigos. É isso que eu ia falar. Ainda bem que eu lembrei. Tá? Grande abraço para vocês. Partilhe os vídeos. Põe o seu gosto nos vídeos. Acompanhe o canal. Se inscreve no canal. Tá bom? Grande abraço. E não se esqueça que esse vídeo vai estar em áudio. E esse vídeo nosso aqui, cara a cara. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.